Foi um dia de observação de atletas no ginásio do Olivar Lavarda. A seletiva foi para atletas a partir de 10 anos. Familiares fizeram questão de acompanhar e dar forças às garotas. Mais de 300 procuraram o pato futsal feminino para fazer o teste. O esporte de pato branco vive um bom momento. Tem o pato futsal masculino, tem o basquete, as outras modalidades também estão trabalhando para se organizarem. E a nossa equipe ganhou um formato muito grande pela participação em todas as categorias na Liga Nacional Feminina. Então as pessoas acabam procurando. A diretoria e comissão técnica tem planos audaciosos para este ano. Por isso, precisa de atletas para todas as categorias. Na categoria de base, formação das meninas, proporcionar elas a jogarem de forma competitiva. E de uma certa idade para frente, 17, 20 anos e adulto, é vencer. É transformar o pato branco feminino também em uma equipe vencedora como masculino. Entre as atletas que fizeram os testes, as garotinhas Camille Vitória, Laura Chirol e Maria Domiciano, todas com 11 anos. Elas têm sonhos de jogar em grandes equipes. Você pretende jogar na seleção? Pretendo. E que time é o teu sonho? Do Corinthians. Jogar na seleção brasileira. E alguma equipe no Brasil e no exterior? No Inter ou no Paris Saint-Germain. Para muitas meninas que apostam no futsal, poder ser uma atleta de renome vai muito além de uma realização profissional pessoal. Tem a ver com qualidade de vida da família. Poder dar muito orgulho para minha família, né? Conseguir comprar uma casa para os meus pais, um carro para minha irmã. Poder dar o que eles nunca tiveram, né? O que você ganha muito dinheiro vai fazer? Ah, eu vou ajudar minha família. Vou ajudar minha família e vou viver, né? Viver bem. É, viver bem.